Olá pessoal, estou aqui com mais um vídeo, segundo vídeo. O primeiro foi da apresentação e etc. Bem, segundo vídeo, eu como hoje fui à Primark, eu decidi fazer um vídeo sobre as coisas que comprei na Primark. Pronto, tipo, e é assim, vou-vos começar a mostrar as coisas, não é? Eu não comprei muita coisa, porque não comprei, porque pronto. E pronto, é isto. E pronto, por isso, eu vou-vos começar a mostrar, não é? Desculpe-me eu estar a falar, é que estou a falar com a minha irmã, mas como vocês sabem ela, pode aparecer. Comprei esta camisola bem simples. Assim, rosa. Gosto muito dela. Já posso até fazer um vídeo? Depois também tenho esta, que se vocês forem ver, eu gostei de uma coisa dela. Que é assim, ela praticamente a manga entra aqui, e esta parte está livre do ombro. Eu gostei bem dela. Simples. Pronto. Depois também comprei a minha favorita, de todas. Que é esta, assim. Preta. Que depois tem florinhos aqui de lado. É assim. Fofinha. E depois também comprei este macacão aqui. Gosto muito, mas é com o macacão, porque eu realmente tenho macacão. Eu adoro macacões. Pronto. Então, depois comprei também este pijama. Olha isso. Este pijama assim da Minnie, e que está a sair da Minnie. Que eu estou postinhando agora. Né? Depois também comprei estas duas calcinhas que estão no cabide. Estão no cabide. Esta branquinha. Sim. Branca. Simples. E esta azul. Aí vai parecer que é um azul claro. Mas é um azul bem escuro. É aquele azul petróleo. Pronto. Pronto. Eu comprei outra coisa que é a bolsinha para trás das maquilhagens. Estão no cabide. Esta lua assim assim. Vou pôr na maquilhagem. Gosto muito dela e ver a filhinha. Eu vou-vos a mostrar as coisas que tenho, porque pronto, tenho, isto todos vocês sabem que é o tónico, né, da Garnier, tenho este desautorizado, que é vapor depois da camisola, quando tiveres que ir a camisola, cheira muito bem, não sei onde é que comprei, o Garnier tónico, comprei no continente, depois tenho estes dois cremes, que foi, primeiro, primeiro este, e depois, Clean Clare, comprei o Clean Clare, Clean Clare, e depois, comprei este, que é de bebê Cornier Farm, que é para, eu ponho primeiro este, que é para, imperfeições e para, e para no dia a dia disfarçar um bocado as garbulhas, e depois ponho este, que é para ele ficar mais lisinha, depois ponho, tenho este batom, vocês agora devem ter a vir a câmera, da BASIC, da BASIC, e este também é da BASIC, que é um gloss, a BASIC, que é um gloss, que é um gloss que eu tenho aqui, porque tenho mais ali, depois tenho, o Rimmel da Cien, tenho um lápis chocotado na bolsa da minha mãe, e não vou agora buscar-lo, e depois tenho um desautorizante da Nívea, como toda a gente tem, ah, e o botão da Minnie, então pronto, foi isto o vídeo, espero que tenham gostado, sei que foi bastante pequeno, porque pronto, só foi tipo, para mostrar pouca roupa, porque eu nem comprei muita roupa, por isso, pronto, espero que tenham gostado deste vídeo, se gostaram, ponham no goste, se inscrevam no canal, se ainda não são inscritos, beijinho grande, e até o próximo vídeo, tchau!